Nessa aula, então, nós vamos criar agora o formulário onde a gente vai colocar o código do PagSeguro e fazer a validação lá no servidor do PagSeguro. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui no Solution Explorer. Então, eu já estou com o projeto agenda aqui aberto, né? Vamos lá no Solution Explorer e vou criar um novo formulário. Então, vou clicar com o botão direito aqui. Vim em Edge, Windows Form. Então, vai ser FRM, Liberação. Tá, então, vamos desenhar aqui o formulário. Vamos colocar ele aqui no centro da tela. O texto dele vai ser Liberação de licença. A gente pode tirar os botões aqui de maximizar e de minimizar. Vamos deixar a borda fixa. E aqui, no toolbox, eu vou colocar uma picture box. Ok. Vamos deixar a picture box aqui pegando o formulário aqui, o topo do formulário inteiro. E vamos adicionar a imagem aqui do PagSeguro. Vou importar aqui a imagem. Eu já baixei a imagem aqui do PagSeguro. Aqui, coloquei como PagSeguro. Ok. E vamos deixar ela aqui o size dela como zoom. Tá, então, vai deixar ele bem aqui no centro do nosso formulário. Bom, o próximo passo aqui é a gente colocar a caixa de texto onde vai ser colocado o código do PagSeguro. Então, vamos colocar uma label. Uma caixa de texto onde vai ser digitado aqui o código. Vamos deixar ela bem grande porque o código costuma ser grande, a chave, né? O nome dele vai ser txtcódigo. E vamos adicionar dois botões. Um botão que vai ser btn comprar chave. Aqui vai ser comprar chave. Vamos copiar ele aqui o botão. E vamos colocar o nome dele aqui, btn, ativar chave. Ativar chave. Então, é o seguinte. Como que vai funcionar? O sistema travou. Ele vai abrir essa tela aqui. Onde o usuário vai ter duas opções. Se ele já tiver a chave, ele vai vir aqui colar a chave. E ativar a chave e vai ativar com o limite lá que você colocou para ser liberado. Por exemplo, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Aí não importa. Se ele não tem a chave, ele vai clicar aqui no botão comprar chave. Ele vai ser direcionado direto para a página do PagSeguro. Já onde que já está pedindo os dados da compra. O cartão de crédito e tal. Essas coisas. E mostrando lá a chave do PagSeguro. Ok? Onde você... É a opção dele comprar lá. E quando ele comprar, ele vai receber o e-mail de confirmação. Ele vai pegar a chave de comprovante do PagSeguro. Colocar aqui e vir no ativar chave. A chave não existindo no sistema. Essa chave, essa sequência de chave que ele colocar. Se não existe no sistema, ele vai cadastrar no sistema. E já vai liberar a quantidade de dias. Então, é assim que vai funcionar esse formulário. Então, até a próxima aula.